Diagnaldo Raiol, esse cantor excelente que o mundo todo conhece e com o maior prazer aqui representando a Hobby Club Produções Artísticas e o nosso programa Conexão Texas. Nós vamos ouvir uma palavrinha dele, que ele que já viveu tantas emoções, tantas aventuras ao lado de Ângela Maria. E ele vai falar qual a emoção que está sentindo num dia igual hoje, comemorando esse evento excepcional, 90 anos de Ângela Maria. Eu sinto a emoção de que Ângela Maria está aqui presente, que Ângela está aqui conosco, porque eu acho que ela sabe do amor de todos nós que vamos prestar essa homenagem, todos que estão aqui para fazer esse trabalho para o público, enfim, ela sabe perfeitamente, ela deve estar muito feliz, porque ela sabe que vem do coração de todos nós. Ângela Maria é eterna. Ângela Maria é uma das maiores cantoras, não só do Brasil, mas do mundo. Uma cantora popular excepcional, uma cantora que deixou um legado para todos nós que gostamos de música, um legado maravilhoso, através das suas gravações que estão aí, através dessa lembrança maravilhosa, que todos nós que tivemos a oportunidade de conviver com a Ângela, e eu particularmente ter cantado, gravado com ela, é uma coisa que não dá para descrever só com palavras, porque é muita alma, é muito do coração, é muito do dom que Deus deu para a gente, que é de cantar e poder oferecer esse nosso canto, termos essa oportunidade, oportunidade de oferecer o nosso canto para as pessoas que nos ouvem, que nos veem. É um privilégio, uma honra poder homenagear a eterna rainha Ângela Maria. Eu quero agradecer ao Agnaldo Raiol, parabenizá-lo por essa voz maravilhosa que Deus deu para ele, e ele continua até hoje, levando alegria para onde passa, levando emoções para onde passa. Graças a Deus. Parabéns em nome da Hobby Club e do Conexão Texas, muito obrigado por estar aqui. Imagina, um abração grande, meu respeito, meu carinho, tudo de bom para vocês. Parabéns em nome da Hobby Club, Maria Maria Barracão de zinco, sem telhado, sem pintura, lá no gorro, Barracão de zinco, sem pintura, lá no gorro, lá não existe felicidade de arranha-céu, pois quem mora lá no gorro já vive pertinho do céu. Tem alvorada, tem passarada, alvorecer, sinfonia de bardais, anunciando o anoitecer, E o morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, ave maria. Eu morro inteiro, no fim do dia, reza uma prece, ave maria. Ave Maria Ave Maria Ave Ave E quando o morro escurece, elevo a Deus numa prece, ave maria. E quando o morro escurece, elevo a Deus numa prece, ave maria. Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria Ave Maria